Fala galera da GoPro Hero Parts, Leandro, quem vos fala aqui, tudo bem com vocês? O canal tá chique, hein? Nossa senhora! Pois é, como no último vídeo eu trouxe aí novos horizontes pra você, o que eu acho que vai ser lançado da GoPro Hero 11 aí, o que eu espero que venha nela, eu vim trazer a novidade que eu prometi no meu último vídeo. Eu trouxe aqui minha nova câmera pro canal, ela que eu vou fazer os vídeos, ela que eu vou testar. Nunca tive nenhuma experiência com câmeras 360, eu vendi minha GoPro 9 e eu comprei essa Insta One 360 X2 e ela que eu vou te mostrar agora. Eu não sei dela absolutamente nada, não sei nem ligar, nem editar, nem nada. Então eu vou fazer um unboxing aqui e primeiras impressões, eu comprei tanto a câmera quanto um bastão especial pra ela e um protetor de lente pra eu poder andar de moto e não estragar. Bom, vamos lá. Vou abrir ela aqui, tô ansioso pra caralho, são 9h43 da noite, eu acabei de pegar ela, eu falei, ah, vou ter que gravar o vídeo, não tem jeito, né? Então eu vou virar a câmera aqui pra baixo e vou mostrar pra vocês, fechou? Aqui é no improviso, direto, direto, direto. Ó. Ó que beleza. Olha que negócio bonito, velho. É cópia da GoPro 360, né? Aqui tá a caixa, bonitinho, ó. Filé, cópia fiel, entendeu? Vamos ver se é tão boa quanto eles falam. Eu comprei, como eu disse, a câmera, um bastão e a lente. Vamos começar a abrir essa lente aqui porque a cereja do bolo tem que ser mais pra frente, né? Se não, vocês me deixam aqui no vídeo muito rápido, entendeu? Vamos ver como é que é esse negócio aqui. Pra que você comprou esse protetorzinho de lente, Leandro? Porque eu ando de moto e essa é uma câmera super delicada. Super delicada mesmo e eu não quero estragá-la. Aqui parece que tem duas películas, que eu ainda vou descobrir tudo junto com vocês aqui. E aqui tem os dois protetores de lente, porque ela tem lente de um lado e do outro. Bom, vou deixar aqui no cantinho. Eu comprei um bastãozinho também, porque ela esconde o bastão. Então, vamos ver aí. Ué, legal, velho. Ó. Vem bem embaladinho. Tá vendo que top? O padrão de encaixe dela é igual pra câmera profissional, ó. Não tem aquele adaptador, mas como eu tenho o adaptador aqui, eu posso encaixar nela pra poder ligar a minha GoPro se eu quiser. Mas o bastão é original Insta360, fechou? Eu não faço a menor ideia de como... Olha, rapaz. Parece que ele tem um corpo de alumínio, eu acho. Muito bom, ele é retrátil. Bem justo. Achei ele um pouco curto. Não, mas ainda abre mais um estágio, ó. Ah, não é curto não, é top. Aqui, ó. Mostrar pra vocês, tá vendo? Gostei, 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 galera. Bastãozinho muito bom, qualidade excelente, parece. Poxa, fiquei surpreso. Tem um engatezinho aqui, né? Pra você ligar um outro bastão desse, se você quiser. Ou pôr no tripé, alguma coisa assim. Vou deixar ele aqui de ladinho. Aqui vem uma palheta, que eu não sei pra que serve essa palheta de violão aqui. Vou descobrir mais pra frente. E agora tá a cereja do nosso bolo. E aí? Fala que ela filma 5.7K a 360 graus. Deixa eu tentar dar um enfoco aqui pra vocês, ver se eu consigo ler. Tá vendo? Vou dar uma passada aqui, depois eu vou ler nas opções. Então vai, 5.7 graus. Ela tem o Stagecam, né? Que é a estabilização. Ela tem o Flow State Stabilization. Ela tem o Invisível Self Stick. Ela é a prova d'água a 10 metros. Deixa eu tentar desligar essa luz aqui pra ver se dá pra dar um foco. Não, dá não. Tá bom. Ela tem edição de qualquer um dos lados. Ela tem 4 capturas de microfone de áudio. Ela tem o Hyperlapse e ela tem controle de voz em inglês. Aqui mostra o que que ela vem na caixa. Que é bateria, câmera e etc. E aqui na frente tá a InstaOne. Fechou? Vamos abrir essa belezinha aí pra ver. A caixa é boa. Boa mesmo. Vamos abrir esse plástico aqui e ver como é que é. Vou abrir pra vocês, ó. Olha aí. Olha aí. Olha o bicho vindo. Caralho, que legal, velho. Ela é diferente. Nossa, é pesada. Eu achei que era mais leve. Tem cento e algumas gramas, cento e cinquenta gramas. Ela é bem densazinha mesmo. Olha pra vocês verem. Mas é bonita, bem feita. Um corpo bem estruturado, digamos assim. Quer ver? Não sei cadê meu celular. Não tá aqui na mão, não. Mas vou pôr um estilete pra vocês compararem o tamanho de um estilete e o tamanho dela. Muito fera. Vamos ver o que tem mais aqui dentro. Parece que essa caixinha sai. Sai. Eita ferro. Agora caiu, foi tudo aqui. Bom, mas é um cabo de carregar aqui. USB-C, graças a Deus. Porque ninguém merece cabo que não é USB-C. Vem uma mini casezinha. Vamos abrir esse saquinho aqui pra ver o que que é. Pra guardar ela. Rapidinho. Deixa eu só fechar a porta aqui. Vem uma mini casezinha que você só enfia ela aqui, tá vendo? Já plotadinha. Tudo muito trabalhado. Bem cuidadoso mesmo. De neoprene, que é essa roupa de mergulhador. Acho que é neoprene que fala mesmo. Neoprêmio ou neoprêmio? Algo assim. Não é porque você pega ela aqui e só encaixa ela aqui dentro. Acabou. Vira um estojinho. O que mais que tem aqui dentro? Tem um manual. Tem um paninho pra limpar a lente. Tem um manual. Tem dois adesivos. Outro manual. E um guia de start. Pra eu aprender a mexer. Vou ver se ela liga aqui. E dá a primeira ligada pra ver. Se tem alguma bateria nela. Ah, sim. Tá pedindo pra instalar o aplicativo. Não sei se vocês vão conseguir ver. Eu vou instalar o aplicativo. Vou fazer tudo. Mas, só pra já mostrar pra vocês. Que o bastão que não aparece. Fica assim, ó. Ela é desse jeito. E você não precisa mirar a lente dela pra lado nenhum. Então, assim. Voltando aqui pra mim. Tá vendo a câmera? Já tá ligada. Tá falando que tá sem SD, né? Sem cartão de memória. Eu vou colocar o cartão de memória. Ela tem LED indicando de um lado aqui. E do outro. E ela tem as duas lentes. Eu falei que uma coisa que me incomodou. Porque é uma câmera que você não apoia ela assim. Ela não fica parada. Se ela ficar assim, a lente pega. Então é muito sistemático, digamos assim. Não é uma GoPro da vida. É bom que eu tô olhando pra mim aqui na tela. E não tô olhando pra vocês, né? Que eu tô com um novo modo de gravar. Vou pedir desculpa aí. Mas voltando. É uma lente muito delicada. Ela tá pitando aqui. Eu não sei nem por quê. É uma lente muito delicada, né? Então tem que tomar muito cuidado. Não é uma câmera fácil igual a GoPro. Que você pega, apoia ela lá em cima da mesa e pronto. Você entendeu? Ou troca aquela lentezinha da frente. Não. Isso é uma câmera mais sistemática. Aqui do lado nós temos o botão de power. Provavelmente aqui tem o som pra sair. E aqui do lado nós temos duas portinhas. Deixa eu abrir ela pra gente ver o que que é. Nós temos uma portinha pra carregar. Ah, pá. Vocês viram ali. E nós temos aqui embaixo uma portinha com o clique duplo. Que legal. Não sai não? A bateria já é uma tampa. Gostei disso. Achei bacana. Vem com uma vedação aqui. Essa parte azul é uma borrachinha de vedação. E aqui dentro dela é dessa forma. Bom, galera. Ela é nova. Como eu falei pra vocês. Eu nunca tive uma câmera desse estilo. E nem... Pra fechar é só enfiar e apertar a plug and play. Tipo a GoPro mesmo. Então eu nunca tive uma câmera desse tipo. E muito menos dessa marca. Então eu vou baixar o aplicativo. Vou instalar as coisas. Vou aprender pra trazer mais conteúdo para vocês. Então deixa o joinha se você ficou até aqui. Se gostou desse vídeo, deixa algum comentário aqui embaixo. E compartilha meu canal com seu amigo que tá querendo buscar novas experiências como eu. Final de semana eu vou gravar um vídeo com essa câmera andando de moto. E é aí que eu acho que mora magia. E eu vou resolver se eu vou me encantar ou se eu vou vender ela. Vamos ver. Eu tenho um pouco de medo em andar de moto com ela por causa dessa lente, né? Mas... Deixa eu tirar aqui esses protetores, ó. Bom que eu já sinto aqui como é que é a câmera. Outra em bom é câmera nova. Você tá doido. Aí. Tá vendo a lente como é bem ressaltada, olha? Então é isso, turma. Bastãozinho na mão. Bastãozinho na mão. Tá aqui a Insta360. Me fala se você gostou desse novo jeito de gravar. Se tá bom, se tá ruim, se tá a mesma coisa. Se o áudio tá legal. Que agora eu tô captando o áudio do meu fone de ouvido aqui de jogo. Né? Que ele é melhor do que o celular onde eu gravava. E é isso, turma. Tô com uma GoPro nova. Uma GoPro nova. Que eu acho que até eu tirar esse GoPro do meu linguajar vai ser difícil. Eu não consigo ficar sem ela. Nem sem falar dela. Mas é isso aí. Eu tenho um site que vende diversos acessórios pra GoPro. Vou deixar o link aqui embaixo. Tem um curso te ensinando a mexer 100% na GoPro. Link na descrição também. Meu nome é Leandro. Eu vou ficando por aqui. E fui.